Saudações! Snapabaticas! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube! E hoje estamos então aqui um pouco mais tarde, claro! A loja para o dia 8 de 11 de 2019! Temos aqui o Sr. Guarda da Moita que por acaso com um gesto de unificação fica do caraças! Olhem aí! Uuuu! Muito fixe! Vamos então à loja! Ui! Temos aqui Tricera Top Sombria! Rex Sombria! Oh! Tanta coisa Sombria! Vocês poderiam ter estas duas skins ou a Tricera Top Sombria pelo menos através de fazerem 20 pontos nos campeonatos, não é? Pronto! Eu ainda consegui! Vou ter que comprar! Não sei! Ainda não sei! Portanto temos aqui a Tricera Top Sombria que grava seus dentes na escuridão! Portanto temos... Eles agora vão lançar as skins todas em sombrias! Portanto... Ah! São muito espertos! Portanto... Não é assim nada de espetacular! Também não é assim grande coisa! Não é? Temos a mochilinha! Caso a vermelha está muito mais gira! Aqui está um pouco mais assim... Estilos! Tem duas... Estilos! Ok! Temos uma skin! Depois temos aqui esta! Ah! Espera! Temos aqui outra... Ah! Não! Não temos! Ok! O que é que temos? Temos o Rex Sombrio! O Rex Sombrio é aquela... Aquela... Aquela base! Rex Sombrio! Mas fica feio! Ah! Fica feio! Não é assim grande coisa! Esta skin! Mas pronto! Temos aqui os ossos de dinossauros sombrios! Portanto... Isto já é uma picarita mais ou menos! Vamos ouvir o som! Está nice! Está aceitável! Hum! Depois temos aqui o bico de ferro! Hum! A parte do conjunto do Corvo! Por acaso não o tenha! Mas... Vou largar oito paus por isto! Paga! Ok! Ok! Foi esta a minha primeira skin lendária paga! Porque eu pensei... Ah! Um gajo sem cara! Solou os olhos! Bué da Dark! Mas ninguém vai ter esta skin! Foi uma skin muito usual! Mas pronto! Temos aqui também a devastação! Que tem as 3... Ah! Que tem aqui as as sombrias! Tem também as penas sombrias! Portanto... Também é... Uma skin que eu adquiri posteriormente para fazer o conjunto net! E normalmente tem sempre o casal! Mas pronto! Temos aqui então isto! O Cogamol está da volta! Estou da volta! Cogamol! Yeah! Sou muito bonito! Comias-me? Claro que sim! Parto o conjunto dos restos! Ok! Na vibe! Yeah! Tá! 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 Fiz! Por isso está muito contento de dançar! Tá muito fixo! Temos aqui também a chiclete! Parto o conjunto de estilo celeste! Não é? Portanto chiclete! Isto é para armas e veículos! Neste momento só temos o barco! Por que é que o barco aparece assim tão grande? Agora se eu for o meter outra vez já não aparece! Mas pronto! Temos aqui o barquinho! Coda rosa! Isto é claramente uma skin para as meninas! Para as fêmeas! Usarem no jogo! Depois temos o avião de papel! Parto o conjunto de equipa calculadora! Não é? Uiiiiiii! Temos a dominadora! Acho que o Gray vai gostar desta skin! Parto o conjunto de fusão da temos já! Sempre que o Gray tinha no quarto um xbox! Ai não era um xbox! Eram só uns aparelhos! Ok! Nem interessa! Daqui então esta skin! Muito gira! Uuuu! E temos o... Tadááááááááá! Aiú! O Ori está muito contente! O Ori está muito contente! 200! 200 paus! Tadáááááááááá! Ok! Esta é então a loja para o dia 8 de 11 de 2019! Acho que isto agora reiniciou! Pois isto ao fim do mês reinicia! Portanto vamos ter que escrever! E qual é o código que vocês vão escrever aqui? Começa por um N e acaba num B! NetWeb! Yeah! Aceitar! Usa o código então para terem mais acesso aos giveaway's que eu preferei posteriormente com o look que obtenho através de vocês! das vossas compras! E ficamos por aqui! Boas Vitórias Royal! Bom fim de semana! Arrasa!